Boa tarde, voltei com a nossa aula de português, a primeira aula da semana. Caraca, tá passando muito rápido, né? Daqui a pouco o ano já acabou. Mas ó, antes da gente começar a nossa aula, vamos lavar nossa mão com álcool em gel. Não pode esquecer de usar o quê? Não pode esquecer de usar máscara, álcool em gel, não é? Pra gente poder se prevenir, não é? Hoje na nossa aula de português a gente vai aprender muita coisa legal. Então não vamos ficar enrolando não, vamos logo pra nossa aula de português. Mas antes da gente ir pra aula de português a tia vai falar uma coisa muito legal. Vocês estão vendo, ó, que aqui na nossa mesa tem várias fotos, vários álbuns de fotos. Sabe quem são essas pessoas aqui? São as pessoas que trabalham na nossa escola, no nosso colégio. Tem a tia Ásia, a tia Jéssica, a tia Nívia, a tia Micaela, que sou eu, a tia Priscila e as suas famílias. É cada um com as suas famílias. Sabe por quê? Porque semana passada foi o dia da família. Então a gente, ó, efeito aqui bem bonito pra vocês pra gente poder comemorar, tá bom? No vídeo de artes da tia Nívia, a tia Nívia tá lá, ó, falando do dia da família. Então assiste, hein? Agora sim a gente pode começar com a nossa aula. Então vamos lá pro quadro. Semana passada nós aprendemos uma família. Quem aí se lembra? Que família que foi? Foi a família da letrinha J. J de quem? Do jacaré, não foi? Então agora nós vamos aprender a próxima letra, depois da letra J. A próxima letra que vem depois da letra J é a letra K. A letra K do kiwi. Quem aí já comeu o kiwi? Kiwi é uma fruta marronzinha cheia de pelinho. E ela é verde por dentro. Ela é gostosinha, hein? Pede pra mamãe ir lá comprar. A letra K é bem facinha de fazer, ó. Vocês vão fazer um pauzinho, um outro pauzinho e outro pauzinho, tá vendo? Ó, parece até um que a gente faz o pauzinho. Só que o nosso tracinho vai ser pro outro lado. Ele faz um bracinho e depois ele bota uma perninha, tá vendo? Ele parece até que ele tá assim, né? Que é um bracinho e uma perninha. Esse é o K minúsculo. A gente também vai aprender o K maiúsculo, que é pra nome de pessoa. Que tem o nome da Karen, não é? Tem, ó, vários nomes pra letra K. O K maiúsculo é quase igual. Só que ele é maior. Aí vocês, ó, vão fazer assim. Ele tem quase uma barriguinha. O braço não tá esticado. O braço, ele tá curvado. E a perninha, tá vendo? Esse é o K maiúsculo. O K minúsculo e o K maiúsculo é quase a mesma coisa. Então isso é bem fácil. Essa letrinha aqui, essa consoante, não tem família. Ele não tem família. Ele é sozinho. É só ele, só. Então, pra gente não só aprender ele, nós vamos aprender uma outra letrinha que vem depois dele. Pera aí que a tia vai colar aqui no nosso quadro. Esse aqui eu tenho certeza que você já conhece. Mas hoje a gente vai, ó, vai aprender melhor. Porque ele é bem parecido com uma letra que a gente já tá cansado de fazer. Esse aqui não é a letrinha E. Não é o E do elefante da escola, não é. Essa é a letra L. L de quem? L do lápis, L do laço, L de quem? Da lua. Essa é a letra L. E a letra L é muito fácil de fazer. É igual a letra E. Só que ela tem uma diferença. A letra E é pequenininha e gordinha. A letra L é alta, ó. Vai lá em cima. Vocês estão vendo? A letra L é alta. Ela é grandona. Ela vai lá em cima. Parece até a letra E, mas ela não é igual a letra E, porque ela é alta. É a letra L do lápis, do lobo, da lâmpada. Então ela é bem fácil, né? Hoje a gente aprendeu duas letrinhas. A letrinha K e a letrinha L, não é? Lá no dever de vocês, a tia colocou, ó, a letra L. Tá vendo aqui, ó? L do leão, do livro, do lobo. Ó, a luva. Vocês vão cobrir e vocês vão copiar. A tia também mandou pra vocês... Espera aí, só um minutinho que a tia vai pegar aqui. E a tia mandou pra vocês também um porta-lápis dentro do saquinho que vocês ganham, não tem? Então, dentro dele tem um porta-lápis. Pra que a gente vai usar isso? Vocês podem usar lá, guardar lápis ou guardar qualquer outra coisa. Aí vocês vão botar lá na mesinha de vocês, tá vendo? Ele é muito bonitinho. O porta-lápis. Aí vocês vão, ó, usar do jeito que vocês quiserem, ó. Aqui tem um L, tá vendo? Por quê? Porque a gente aprendeu a letrinha L, foi? Então tá, gente. Mas a tia não só fez isso, não. A tia também fez um livro da letra L. Com várias palavrinhas que começam com essa letrinha. Então vamos começar com o nosso livro, ó. Tem no livro e no lápis. Vamos botar aqui, ó. Ó, tem no livro. Vamos colar. Ó, a tia vai colar aqui no nosso livro, pra ele ficar bem enfeitado, bem bonito. Ó, tem no livro. Ó, tem no livro. Estão vendo? Tem no livro. E no lápis. Aqui, ó o lápis. O lápis que a gente usa pra quê? Para escrever. Ó. Tem no livro e no lápis. Aqui. O livro e o lápis. O que será que tem no livro e no lápis, hein? Vamos ver? Ó. Tem na laranja. Hum, eu gosto de laranja. Vocês gostam? Ó, a laranja aqui, ó. A laranja. O que será que tem na laranja? Ó, tem na laranja. Deixa eu botar aqui. Na laranja. E no limão. No limão até parece que é laranja, né? Mas ele é verde. O que será que tem no livro, no lápis, na laranja e no limão? Aí, o que será? Aqui, ó. Vamos ver o próximo. Tem na luva e na lua. O que será que tem, ó? Ó, na luva. Ó a luva. Nossa luva. Hum, eu gosto de usar luva, hein? Quando tá frio, hein? Quem aí também usa luva? O que será que tem na luva, hein? Ó, vamos colar aqui. Na luva. Na luva e na lua. A lua é bem bonita, né? Quando tá de noite. O que será que tem no livro? No lápis, na laranja, no limão. Na luva e na lua. Aqui, a lua. A luva e a lua. A luva e a lua. Ó. Tem na lagarta. Ó a lagarta. Toda colorida, né? Tem na lagarta. Aqui, ó. Vou colar aqui. O que será que tem, hein? Ó. Na lagarta e no leão. Aqui o leão. Na lagarta e no leão. Tem, ó. No livro, no lápis, na laranja, no limão, na luva, na lua, na lagarta e no leão. O que será que tem? Ó. Quem é? É a letrinha L que a gente aprendeu. Aprendeu. Vamos colar no nosso livro? É a letrinha L que a gente aprendeu. Caraca. A gente está muito inteligente. Aqui a letrinha L. Uau. Que lindo. Então, ó. Esse é o nosso livrinho da letra L. A tia vai guardar com muito carinho lá na nossa sala. Para quando a gente voltar, a gente, ó. Poder ler o nosso livro, né? Agora, nós vamos relembrar a família do Alfredo. Alfabeto. Quem aí se lembra da família do alfabeto? Vamos relembrar? Vamos começar com o alfabeto minúsculo. Ó. O alfabeto minúsculo começa com a letrinha A. Peraí que a tia vai pegar outra caneta, porque essa aqui está meio falhando. Começa com a letrinha A de amor, não é? Depois da letrinha A, vem a letrinha B. B de bola. Depois da letrinha B, vem a letrinha C de casa, que a gente já conhece das famílias, não é? Depois da letra D, depois da letra D, vem quem? Vem a letra E, que parece até com a letrinha que a gente aprendeu. Depois da letra E, vem a letra F. Depois da letra F, vem a letra G de gato. E depois da letra G, vem a letra H, que a gente aprendeu na aula passada. Aí, depois da letra H, vem a letrinha I. E depois, ó, isso vocês têm que saber, porque é a letrinha que a gente aprendeu, a letrinha do jacaré, é a letrinha J. Aí, depois da letra J, vem a letra que a gente aprendeu hoje, não foi? Que é a letrinha K. Letrinha K e, finalmente, a letrinha L. Então, a gente já aprendeu vários detalhes do alfabeto, nós ainda vamos aprender mais. Mas, até agora, a gente só aprendeu até o L. Vamos fazer o alfabeto maiúsculo, que a gente já aprendeu. Ó, começa com a letra A maiúscula, que ela tem uma voltona, né? Que ela é cheia de volta. Aí, depois, ó, a letra B maiúscula. Depois a letra C maiúscula, a da Carol. Depois a letra D. O E, que vocês já conhecem, cheio de volta também. O F. A letrinha G. A letrinha H, que é difícil, mas, ó, o Rodrigo tá de parabéns, porque eu vi ele fazendo. Vocês não mandam lá no grupo da gente pra tia ver que vocês aprenderam, né? Depois do H, ó, o I maiúsculo. O J e o K que a gente aprendeu hoje. O L a tia ainda não vai botar, porque o L a gente só vai aprender na próxima aula. E quais são as famílias que a gente aprendeu? Ó, a família do B, que é o Ba, Bebe, Bobu. A família do C, que é pequenininha, que é só com três integrantes. Que é o K, 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 Ku. A família do D, que é o D, 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 U. A famílinha do F, que é o Fa, F, 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 F. A do G, que também é pequena, que só tem três integrantes. Que é o K, K, Ku. E a família do J, que é o J, G, G, J, Ju. Lembra da Joaninha que a gente levou pra casa, então? E a do L nós vamos aprender na outra aula, porque ela é segredo, hein? É segredo meu. Surpresa, na próxima aula a gente aprende. Então a nossa aula de português chegou ao fim. A gente aprendeu a letra K, a gente aprendeu a letra L, não foi? A gente aprendeu bastante coisa. Mas não acabou ainda, a gente ainda tem muita aula pra assistir, não é? Então continue comigo e vamos aprender. Tchau!